E o seu barco está sendo arrefezado, quando a gente lida dessa noite, o Deus que acolmou a tempestade, Ele está aqui para tomar as intervenções, Ele é a sua família, Ele não vai deixar o seu barco não tragar, não somente creio do Senhor Jesus, ou só do seu nome, do Senhor Jesus, porque Deus está refletindo todo o bem, mas Ele é a sua família, Ele não vai deixar o seu barco não tragar, não somente creio do Senhor Jesus, ou só do seu barco não tragar.